Os suspeitos de participar do esquema de desvio de dinheiro da Saneago vão ficar na cadeia pelo menos mais cinco dias. A decisão foi do juiz Rafael Ângelo Slomp, na audiência de custódia, na sede da Justiça Federal. Os presos entraram e saíram sem falar com a imprensa. Juntos, eles teriam movimentado mais de 180 milhões de reais da companhia desde 2010. Foram apreendidos 2 milhões e 300 mil reais em dinheiro, que estavam em duas malas. Uma delas foi encontrada no carro do ex-chefe de gabinete da governadoria de Goiás, Luiz Alberto de Oliveira. A outra, na casa da filha dele, Gisela Silva de Oliveira, ex-chefe de comunicação do governo em Brasília. Lá, também foram encontradas seis armas de fogo. A polícia prendeu o ex-diretor da Saneago, Robson Salazar. E ainda o casal de empresários, Carlos Eduardo Pereira da Costa e Nilvani Tomás de Souza Costa. Donos das três empresas investigadas. De acordo com as análises, ficou demonstrado de forma veemente que é um nítico favorecimento a um grupo de três empresas, essas três empresas de propriedade de um único casal. Tudo isso com o apoio de um servidor da Saneago, que ocupava a diretoria da gestão corporativa da empresa, pessoa essa que foi alocada, comprovadamente alocada, na Saneago para defender interesses do ex-chefe de gabinete, de um ex-governador. Apenas a empresa Sanefer teria recebido 23 milhões de reais da Saneago pela alocação de máquinas pesadas, mas nunca ofereceu esse serviço. A Sanefer doou quase 4 milhões de reais para a campanha de Marconi e Zé Eliton em 2014. A suspeita é que o ex-chefe de gabinete do governo seria sócio da empresa. A filha dele era a responsável pelas transações milionárias. Em 2014, fez uma movimentação bancária de 28 milhões de reais para uma dessas empresas que são favorecidas pelo grupo, junto à Saneago. Segundo as investigações, parte do dinheiro desviado ficava com o ex-governador José Eliton. Na época, ele era vice-governador, mas atuava como secretário de Segurança Pública. A Polícia Federal fez buscas no apartamento dele, no Jardim Goiás, em Goiânia, e apreendeu apenas um computador de uso pessoal. O Ministério Público Federal... ...dados que existem e depois, então, o governador vai pessoalmente se manifestar sobre isso. Os advogados de Luiz Alberto de Oliveira e da filha dele dizem que todo o dinheiro apreendido é da venda de um apartamento e que as armas são registradas. A defesa de Carlos Eduardo Pereira e da mulher dele afirma que o casal é inocente e a prisão é ilegal. O advogado de Robson Salazar e diretor da Saneago também nega a participação do cliente no esquema. A defesa não teve acesso à decisão, não teve acesso ao inquérito. O único conhecimento que a gente tem é através das perguntas formuladas pelo delegado. As perguntas indicam contratos anteriores à gestão de Robson Salazar. Realmente não dá para entender ainda por que ele foi preso. Mesmo com a negativa, os presos tiveram 35 milhões de reais em bens apreendidos. Outros 180 milhões em contas bancárias foram bloqueados. Eles devem responder pelos crimes de associação criminosa, peculato, corrupção passiva e ativa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Obrigado.